Fala meus porças, vamos lá para mais um duelo de gigantes, né? Mini contra Didier, o cara da panturra de ouro e o Mini, o clone do goleiro. Então, Mini, sobrou para nós o desafio. De primeira, como é que vai ser o desafio de primeira? O goleiro que for nossa dupla vai rolar a bola para nós, a gente vai chutar de prima. A mesma coisa de sempre, cinco chutes, três rodadas, a terceira rodada vai acontecer se houver empate. E lembrando que tem a vantagem do empate. Exatamente, bem lembrado, eu tenho a vantagem do empate. Então, se eu empatar esse desafio, eu vou enfrentar o goleiro na final. O Mini joga pela vitória, mas sem pressão, eu vou só para o empate, né? Vou só para o empate, né, pai? Está tranquilo o coração? Como é que está? Estou tranquilo. Está tranquilo, o goleiro deu sorte aí, pegou os caras... Ele ganhou dos caras mais fracos, né? Quando ele viu que o jogo era mais difícil contra mim, empatou, né? Porque eu dei chance. Mas beleza, vamos sortear então o goleiro. Pode pegar aí, pode pegar. Felipe Marão, um e eu sobrou, Claudio Carpes. É, esse aqui, essa dupla vai bem, essa dupla vai bem. Então, meus parça, bora para o desafio. Mini, se prepara, é de prima. Olha, vou cartar. Bato com as duas, né? Se eu, como diz o Paulinho, sou poliglota, bato com as duas. Vem. Então, vamos para o ímpar, pê quem começa, né? Para, ímpar. Ah, ganhou. Vai, toma, toma. Oh, Claudio. Depende, depende, ele começa. Rolando, bato, fica lá forte. Na linha da mesa, mais ou menos, ali. Não vem, não vem tirar aquelas bolinhas aí, velho. Vai para trás, vai para trás. Rola forte, hein? Inovar, pô. Bora, bora. Vai, bora, embaixo com a lotinha. Vamos. O louco, não, não. Foi, foi bem. Foi bem, meu guapo, foi bem. Essa aí estava indefensável. Foi bem, Mini. Vou te alugiar aí para tudo ficar triste. Foi, meu guapo. Na canhotinha, aquela cachorro. Que tirada, colega. Que que está rindo, hein? O cara, o cara foi rebaixado. O cara foi rebaixado e está rindo. Não estou entendendo. É só o primeiro chute só para aquecer. Não, mano. Tu tem que rir, né, meu pai? A batida é perfeita. E aí? Eu estou choro. Vai, Claudio. Aqui é tu, é, Claudio. Vamos. É, não tem. Opa, ali. Você joga no gol? Opa, o cara. O meu guapo está bem. Está bem? Está bem? Está bem? Está bem? Está bem? Parece que está mal que eu dei para ele. Vai, Claudio. Está bem. Olha ele. Opa, bota no vale. Aí complica para o batedor aqui. Ficou, picou, velho. Ficou, agora? Ficou, amado. Vai defender lá. Ficou, amado. Ficou, amado. Opa, o, Claudio. Vai, confie em ti. Está para defender toda. Vamos lá, hein? Tem que não isolar a bola. Tem que não isolar. Agora tô sentindo que tá vindo, tá vindo? Minha perna tá aquecida, agora vai. Ô Paulinho, eu não sei que o Paulinho tá rindo, velho. Série B, Série B tá rindo o quê? Um total de zero vitórias. Perdeu pra mim, aí, a mágoa que ele perdeu pra mim. A mágoa que ele perdeu pra mim. E aí, Paulinho, zero vitórias e tu quer mim, cara, deixado o quê? Não, mas Rolandinho assim, eu acerto todas. Vai assim, ó. Como acontece um chute pra fora, fica lá atrás do gol, daí tu pega... Rolandinho assim, eu guardo todas. É, é, eu vi, eu vi. Põe, meu golfe, confeio, tiro. Vamos, Lapu, vamos! Ah! Que desafio do goleiro, que desafio do goleiro. É que eu confeio em cima daquele, né? É fácil, né, né? Eu confio em ti pra defender, né? Alô! Tá dois a zero? Dois a zero. Quarto chute. Vou fazer o ganho primeiro rodado. Dois a zero é o quarto chute. Agora tu vai defender aí, eu vou fazer os outros dois. Confia, confia. Confia. Confia, aí, ó. Falei aí, pra defender eu vou atrapalhar. Ô, Paulinho, falei pra ficar lá. Falei pra ficar lá, Paulinho. Agora eu vou fazer o... Não tô sentindo, não tô sentindo a pressão aqui, minha perna tá cansada já. Já ganhei algumas coisas. Peraí, peraí. Ó. Ô, picô de novo, velho. A minha picô também. Picoi deu na canela. 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 Picoi deu na canela, acontece? Acontece? Acontece, né? Mas, né, a primeira rodada, agora tu vai fazer isso. Agora fiz cada um? Sim. Agora acabou que eu posso ganhar o saldo, né? Isso. Vai lá, vai lá. Pela, Claudio. Pela, Claudio. Pela, Claudio. Pela, Claudio. Peraí. 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 Ah, obrigado. 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 Peraí. Peraí. O Marrom pegou aí. Bota o enforcagato aí. Obrigado. 3x0. 3x0. Quer diminuir agora? Vou diminuir. Vou ganhar o saldo, né? É só a primeira rodada. Só para aquecer. Ó, obrigado pelo elogio aí. Com três, goleiro, cara. Fala, Claudio. Fala, Claudio. A velocidade da bola. Tirei. 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 O campo inteiro. Cadê a bola do tipo americano? Tá batendo um fio de gol, velho. Essa goleira é pequena, velho. Cadê a bola do tipo americano? Tirei. Não, não, não. Se é uma goleira normal, era agora, na causa. Foi a primeira rodada aqui? Foi a primeira, foi a primeira. Acontece. Agora é do teu lado, velho. A bola de rodadinho para a esquerda, velho. Não, é por isso. Agora que eu me toquei. É por isso. Agora? Agora, velho. Vai. É tu começa, velho. Tu começa? Ah, é. Tu começou antes. Era do lado. Agora vai. Agora vai. É do lado. Vamos aí. Vai, vai. Vai. É do lado. É do lado. É. Aqui sim tem um corrido. Aqui sim. Ela ficou. Com esse desafio do travessão eu estava bem. Tá. Ah, tá saindo na frente agora, né? Agora a bola, tem que deixar ela passar do teu corpo pra te bater nela, tem uma dificuldade. Vai tentar não fazer que nem o Didi na primeira, né? Como é que é? Explica pra galera. Não, é que a bola quando vem dali, ela já cai no teu pé direito. Agora quando ela vem daqui, ela tem que passar na frente do teu corpo. O Didi tem desvantagem na primeira. É, viu? Agora na segunda, entendeu? Agora equilibrou a vantagem. Equilibrou? Eu não queria dar essa desculpa, né? Eu não queria dar essa desculpa na rodada de antes, porque... Mas enfim, deu o quê? Vai lá, cara! Ô, queimou! Queimou! Queimou, hein? Bota, amor! Vai, tá, João! Eu tenho que ficar de novo! Cade, cara! Cade, cara! Boa! Essa região foi ruim. O mundo voltando ao normal. Tá tudo voltando ao normal. Vocês viram, né? O menino deu uma desculpa ali que a bola já atravessada e passa na frente. Aí, 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 aí. Beleza, beleza. É uma dificuldade. Agora. Aquela, aquela! Vamos lá, vamos lá! O rinho artilheiro, velho! Bom! Tem que passar... Tem uma coisa na quadra de pênis ali, ó. Vamos passar aqui. É algo pesado assim. O rolo? Ele deixa passar o rolo aí pra deixar lisinho que barro. O morrer artilheiro tá bom. Andy, já que esse lado, a bola vem do outro lado, eu batei de esquerda. Ah, tu que sabe, né? Tu sabe? Tu é poliglota igual a poliglota? Poliglota? Então, beleza. Não precisa furar em bola. Vamos lá, Claudio! Como é que é tua, Claudio? Vamos! Vai, gente! Tu viu como é que faz? Faz também, ó, cara. Tu viu como é que faz quando ele defende? Tu viu como é que faz quando ele defende? Tem que fazer isso! Tu viu como é que faz? Ele tem que fazer como é que o goleiro do mini faz também. Mas vamos, vamos! Na terceira ficha! Vai! Tira do goleiro, tá? Não chuta em cima! É isso! Não se preocupe em defender! Não se preocupe em defender! O goleiro é igual o Paulinho, né? Ah, tá bom! Tá bucha, mas eu confio! Eu confio! Agora eu quero que eu defende, eu vou empatar na próxima! Tá bravo, gente! Tá bravo! Tá batendo de canhota, então! Tá esgobando aí, hein? Ó, ó! Tá lá a cara do cara! Confio em ti! Confio em ti, hein? Aí, ó! Aí, ó! Boa! Tá bem, tá bem! Tirou, entendeu? Não bateu nem, Fabiano! Não, beleza! Beleza! Tava, né? Tava, né? Tava, né? Tava, né? Tava, né? Tava, né? Tava enrolado direito ali, ó! Peloto, mas tá bom, tá bom! Tá... Vou fazer o gol agora, vou empatar! Aqui ela! Aqui ela, Claudio! Olha aí! Toda no meio, cara! Tá louco, hein? E aí? E aí? Eu tô... Eu tô perplexo! Eu tô perplexo! Eu tô sem palavras que eu... Tô botando o efeito, ela não tá... Não tá obedecendo! Não tá obedecendo! Bom, se eu fazer, tô na final, né? Defender, né, Claudio? Você tá fazendo, né? Defender, né? Bala! Bom, pelo menos, qualquer coisa, eu não vou estar rebaixado! Mas agora é sua, Claudio! Agora é sua, Claudio! Essa tinha endereço, hein? Essa me deu medo! Essa deu medo! Tinha endereço! Mas agora vai, agora vai empatar! Vamos pra terceira rodada! Agora vai, Confio! 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 Ó, falei que agora ia! Falei que agora ia! É, ó, Confio! 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 Tem mais uma! Tem mais uma! Tem que fazer também! Tem que fazer! Agora eu confio no Claudio, o Claudio é o defendente, vai pra terceira e última rodada! Vamos lá, Romulo! Vamos lá, Claudio! Quero ir pra final com classe! Vai, Claudio! Ele vai bater de esquerda, hein? Ó aí, ó! Ah, eu vou bater de esquerda! Quero ir pra final com classe! Ah, quero ir pra final com classe! Sai fora com classe, rapaz! O que que é isso? O que que é isso? Peguei mal na bola! É! Só tem que avaliar o capro, se tá rolando roladinho agora pro cara bater! Não, ó! Começou! Eu não fiz essa furadeira! Admiti os meus erros! Mas não é! Por favor, né! Vamos pra última rodada, então! Categoria! 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 Beleza! Beleza! Então, bora lá pra começar! Vou pra terceira rodada e agora tá na categoria do pai! Aê! Oi, Craudio! Competi! Aê, Craudio! Sabia que tu tava nela! Eu percebi que tu, né? Pega! Vamos começar! Vamos começar na Humilde! Vamos começar na Humilde! Mas... Mas o menino ele cai na pressão! Ele fica bravo! Ele fica bravo! Ele fica bravo! Eu vou começar na Humilde! Vou fazer o primeiro só pra ele sentir! Craudio! Aqui ela! Pelo menos foi em gol! Pelo menos foi em gol! Tá complicado esse gramado aí, né? Tamba! Tá bom! Foi em gol! É só pra equilibrar pra ele! Só pra equilibrar pra ele! Craudio! Vamos lá então! Olha, Craudio! Craudio! Boa! Aí a gente conta com a sorte, né? Às vezes a gente conta com a sorte! A gente conta com a sorte! A corneta é boa porque o Mini... O Mini cai na corneta! Ele fica... Ele sente a pressão! Só que o gramado tá meio irregular! Mas vamos, vamos, vamos pra cima! Vamos, vamos! Vamos! Craudio! Confia nessa pelota aqui! De boto! Aqui! Olha! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Vou sentir! Morreu no artilheiro ainda! Essa foi no cantinho! Deu aquele... Veio morrer artilheiro! Acertei o chute! Agora o Mini... Terceiro chute? Terceiro! Tá... Tá calmo? Tô! Beleza então! Terceiro chute do Mini... Eu chutei três já? Não! Eu comentei! Tá, tá! Vai Craudio! Craudio! Boa Craudio! Tá bom! Contando pela porta... E tá só com pegoria, claro! Três chutes pro Mini... Zero gol! Dois chutes pra mim... Um gol! Agora eu vou pro meu terceiro chute! Agora eu vou pro meu terceiro chute! Tá louco? Ah! Não, não, não! Pera aí! Pera aí! O Mini... O Mini ele tá chorando... Desconsegui dar um close nele lá! Ele tá... Ai! Não dá passe! Oh! Quer que eu fale o quê? Quer que eu fale o quê? Antes quando ele acertou na primeira rodada... Os chutes lá com uns passezinhos... Em slow motion... Eu tava... Oh! Sou campeão do mundo! Agora tá chorando demais! Vamo lá! 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 Eu sei que eu tô bem... Quer que eu fale os dois... Quer que eu fale os dois? Deixa eu sair do caminho aqui... Tô atrapalhando... Olha aí. Vai que é tua, Krainjo! Olha aí. Vai que é tua, Krainjo! Dá uma boca, velho. Vai que é tua, Krainjo! Olha, vai que é tua, Krainjo! Olha, tracar mesmo. Vai que é tua, Krainjo! Tem pressão! Tem pressão! Meu quinto chute, meu quarto chute, O Mini já chitou os 4, não foi nenhum, eu já fiz um O Mini tem mais uma chance Se eu errar e tal, ele acaba ganhando Mas Só fez, vem a pela aí Vem lá Foi mal, foi mal, cara Só tem mais um chute, né Mas foi mal, foi mal, cara O meu guapo Não tô ajudando meu guapo, não tô ajudando Tá reconhecendo pelo menos Não tô ajudando, mas vamos lá É o último chute do Mini Se ele errar Acabou, né Se ele fazer, eu tenho mais uma chance Então, Mini Fazer ou fazer, né Sem pressão Vai continuar, vai vir Vai vir Vai vir O 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 Hoje tá a última, é? Hoje tá a última? Hoje tá a última, é o saldo... Paita! Paita! Hã? Não, eu queria falar, tu ganhasse e já fez o saldo de gols do goleiro, mas vai dar empate. Pois é. Mas o... Vamos lá pro último chute mini. Foi um participante difícil a ser batido. Apesar de eu não ter uns... Não ter feito uma bela atuação neste desafio, vocês viram que não precisou estar 100% pra mim garantir a vaga na final. Comecei bem, né? 3x0 na primeira. É, eu senti um pouco da pressão, mas foi pouco, né? Ô Paulinho! O Paulinho ficou me vaiando, rindo de mim dos chutes ali que realmente foram parecidos com os teus ali, horríveis. Mas Paulinho, o mini aqui vai te fazer companhia na disputa do terceiro quarto. O Paulinho, na disputa do terceiro lugar, contigo é só de canhão. Aí, ó. Ainda vai facilitar. Quero snobar, quero snobar. Não, mas deixa, agora já começou a criaar mais um dia, tá perto do meio-dia, já é onde eu jogo que tá, viu? Deu o teu tempo. Agora eu vou pro meu último chute pra cumprir a tabela. É que eu role? Vamos aí. Último chute pra cumprir a tabela. Zidye na final. Aquela final mostra. O pai tá pronto. Vamos coroar com chave de ouro. Uh! Valeu o esforço. O mini facilitou pra nós também. Viemos pro meio desse te falar, hein? É, eu falei, eu não... Minhas cobranças não foram muito boas, mano, né? 50% do meu potencial já é o suficiente pra ir pra final. Não, tô feliz com o meu resultado. Ah, que belo também tô. Porque dos 15 chutes eu acertei 6. É? 5. Ah, tá bom. Pena que isso não te leva a final mais, tá bom? Então, galera, ó... Como vocês podem ver aí, vai ter uma final... Uma final de peso. Não tanto peso de um lado, mas uma final surpreendente aí que é... Didi e boleiro. Acabei de garantir a vitória aqui em cima do mini nesse desafio. Não, empate, né? Ah, empate, né? Empate? Claro. Ah, empatou, empatou, mas eu? Joga pelo empate. Então... Tá aí, estou classificado pra final, né? Mini foi um ótimo adversário, mas não foi o suficiente. Faz parte. Faz parte. Então, meus parça, curte o vídeo, se inscreve no canal. Deixa muito o like aí, irmão. Ativa o sininho aí. Isso aí, ativa o sininho. E vem, que vai ter a disputa. Agora o próximo é a disputa do terceiro e quarto. Mini Paulinho. Entre Mini Paulinho e depois a grande final. Didiê e o boleiro. Ah, o Didiê voltou. O Didiê voltou. Ah, o Didiê voltou. Tchau, tchau.